Nós somos o lugar onde Deus habita. O mistério da encarnação continua em cada um de nós. Ser cristão é ser Jesus na versão que conseguimos ser. Quanto mais evoluímos espiritualmente, muito mais atualizamos a sua presença no mundo. Conversão é um movimento que nos faz assumir o jeito de pensar, de sentir, de agir e de falar de Jesus. É sobre isso o Evangelho de hoje, quando ele aborda o contexto do juízo final, mas sem a dimensão fatalista que costumamos dar. Ele simplifica a questão. Quem será digno da vida eterna? Quem encarnar a sua presença? As palavras de Jesus nos explicam as duas formas de encarnação. A primeira, quando estamos na pele do que pode ajudar, visitar na prisão, saciar a fome, a sede, o que pode libertar o outro de suas prisões. A segunda, quando estamos na pele do que precisa ser ajudado, visitado, saciado e libertado. Veja que beleza. Você é Jesus de novo quando ajuda, mas também o é quando ajudado. A doutrina tem lógica, a razão, pois a vida é assim. Num dia estamos na condição de necessitados, num outro estamos na condição de quem pode prover. Mas nas duas situações somos Jesus. Porque o cristianismo é a ousada proposta de que cada pessoa seja o corpo onde Deus habita. Ele fala, age, sente e pensa por meio de nós. O Senhor esteja convosco. Ele está dentro de nós. Então, como se trata, hoje eu vou falar, 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 hoje eu vou falar,